Eu estou no Fórum da Andef em São Paulo, no Fórum de Inovação para a Sustentabilidade na Agricultura. Estou com um dos sócios, Alexandre Mendonça de Barros, AMB Associados. Um dos assuntos tratados no evento hoje foi a lei dos agrotóxicos e a morosidade no processo de aprovação. Alexandre, a competitividade do Brasil diretamente afetada por essa questão? Sem dúvida. Nós fizemos um levantamento de quantas moléculas estão em avaliação e chegamos a 36 novas moléculas que estão sendo avaliadas. O tempo médio de aprovação está levando quase 8 anos, ao passo que em outros lugares do mundo isso leva 2 anos, 2 anos e meio. Ou seja, quase 4 vezes mais o tempo para aprovar uma molécula. Nossos concorrentes já estão com essas moléculas usando. Várias delas, os Estados Unidos já usam, a Argentina já usa, a Europa já usa. Obviamente isso tira a competitividade. O estudo mostra também com clareza que as novas moléculas permitem ganhos expressivos de competitividade, de ganhos de produtividade e que geram muito mais renda. Nosso trabalho aqui foi tentar mostrar qual é o custo econômico de não aprovar no ritmo esperado essas moléculas. Alexandre, falando em números, como foi abordado durante a tua palestra, apresentação, tem números econômicos que apresentam o que essa morosidade representa e também números de produtividade. Pode me explicar um pouquinho mais sobre este assunto? Nós tentamos estimar o impacto de não ganhar a produtividade na economia brasileira toda. Porque na medida que a agricultura está conectada ao resto da economia, por vários canais, você compra tratores, os tratores compram aço, o que mexe com a indústria de aço, o que mexe com a indústria de borracha. Ou seja, há um elo multiplicador desses efeitos. Isso produz um efeito no emprego dos brasileiros. Se eu aumentar a produção, eu tenho uma capacidade de multiplicar positivamente a renda e o emprego. E os números são impressionantes. Se nós pegarmos as principais culturas brasileiras e se a produtividade dessas culturas aumentasse 10%, nós teríamos um milhão e meio de empregos sendo gerados direto na agricultura, indiretamente ou induzidos na economia como um todo. Teríamos um aumento do PIB agrícola de 12 bilhões e meio. Teríamos ganhos na exportação da ordem superior a 30 bilhões. Nós teríamos expressivos ganhos de arrecadação, tributários. Porque também é importante ver que ao mexer com a economia como um todo, a economia cresce, a arrecadação cresce. Estimamos, entre os tributos federais e o ICMS, algo ao redor de 7 bilhões de reais adicionais só desse incremento de produtividade. Então veja o custo da morosidade na aprovação das moléculas. Eu tenho um menor dinamismo no ganho da produção que, por sua vez, se multiplica por toda a economia. Então acaba sendo uma perda muito grande essa morosidade, essa demora. Alexandre, é considerado contraditória a afirmação que os grandes eventos que trazem tecnologia para o produtor, por exemplo, novas colheitadeiras, tratores, auxiliam o produtor rural na produção rural, porém os defensivos agrícolas param por 8 anos para chegar no mercado. Correto. Há um tratamento muito diferenciado entre as diferentes classes de inovação na agricultura. Você não tem nenhuma barreira praticamente à mecanização, digitalização, informática. Nós avançamos hoje, a CTN Bio, na área biológica as aprovações são mais rápidas, não são tão morosas. Em coisa de menos de dois anos estão aprovadas novas tecnologias ligadas à biologia. Mas quando se trata da química, nós estamos vendo essa morosidade que não tem cabimento e não tem paralelo no mundo. Então, pelo tamanho da agricultura brasileira, pela importância que o setor tem no país e no abastecimento mundial, me parece absolutamente contraditório ter uma amorosidade tão grande. Esse é um assunto, é um concanhar de Aquiles do agronegócio brasileiro, que nós brasileiros temos que encaminhar da melhor maneira possível. E é isso que o Fórum de Inovação e Sustentabilidade trouxe como um desafio a ser superado para os próximos anos. Correto, eu conversei com Alexandre Mendonça de Barros, ele é sócio da AMB Associados, eu estou no Fórum da Undef, Aline Merlardetti, para o portal AgroLink.